Fala aí pessoal, vamos começar mais um vídeo por aqui hoje, eu estou aqui na Alemanha, estou aqui para mim aparcado aqui, vou fazer um serviço aqui nessas faixas do tanque aqui, eu quero pintar ela de preta e tal, e trocar um pilotinho lá da estrutura lá atrás, e já vamos conversar aí com vocês sobre alguns assuntos, alguns aí uns poucos polêmicos, a galera faz aí um balaio de gato, estou aqui com o microfone porque está muito vento aqui, tem muito vento, então para não dar uma dificultada aqui no áudio, eu resolvi botar o microfone então para facilitar, e é isso aí, vou montar aqui um mini estúdio, estou com um pod selfie, um canivete, umas bridas, vamos amarrar ali naquela cadeira e vamos inventar moda aí, para a gente conversar um pouquinho. ó pessoal, isso aqui vai ser o nosso estúdio, um pod selfie, é isso aí, eu quero conversar com vocês, mas eu quero estar fazendo serviço no caminhão também, então vamos juntar aí o útil e o agradável. É isso aí então pessoal, vamos começar, tem aqui umas listinhas aqui ó, 220, 240 e 320, só para dar uma arranhadinha aqui né, para nós meter tinta aqui. Então pessoal, galera falando, mandando bastante pergunta ali na caixinha de perguntas sobre, ah quando eu chegar aí, no que que eu vou trabalhar e tal, no que trabalhar né, eu quando eu cheguei aqui, eu peguei o que apareceu né, o que apareceu para mim, eu peguei. Eu trabalhei numa fábrica de peixe né, trabalhava lá, consertando peixe, chegava em casa fedendo a peixe, que misericórdia, mas tinha que pagar o preço né, tinha que pagar o preço, não tinha outra forma, não, então eu fui obrigado a abraçar tudo ali, para estar hoje aqui, eu tive que dar meu primeiro passo, que foi uma fábrica de peixe. A galera, muitas das pessoas, vê o vídeo aqui, se impressiona com o salário. Ah, que eu vou chegar aí, eu vou ganhar um valor X no caminhão. Sim, realmente, um dia tu vai ganhar isso, mas só que tu vai ter que começar lá de baixo, igual todo mundo. todo mundo começou lá de baixo né, no meu caso foi uma fábrica de peixe, depois dessa fábrica de peixe, eu fui trabalhar na Lier né, que trabalhava para PSA né, eu trabalhava de soldador, trabalhava de soldador, e pronto, foi isso, mas o que eu quero falar para vocês é não, não romantiza as coisas, não romantiza, achando que vai chegar aqui, já vai pegar um caminhão, cabine alta, e trabalhar e ganhar um valor X por mês. Entendeu? Não, não é assim que a banda toca né, é, então vem, vem mais consciente, vem mais preparado, vem mais, é, mais maduro né, mais é isso, a palavra certa é isso né, mais adulto né, não vem para cá com um pensamento infantil, que vai, vai conquistar um mundo assim de arrancada, não, tudo leva tempo, é, e para ajudar o pessoal nesse tempo, foi aonde a gente desenvolveu o guia né, a gente tem um guia, que ajuda o pessoal né, nesse começo, desde tirar a documentação no Brasil, até chegar aqui, começar a trocar documentação, alugar casa, e da entrada na carta de condução aqui né, e onde a gente criou esse guia, para poder estar facilitando vocês nessa jornada né, não, mas a partir, se vocês verem aí os vídeos anteriores, nem um momento eu disse que seria fácil né, para estar aqui hoje né, então hoje a gente tem que explicar tudo bem explicadinho, porque é muito mimimi, é muita conversinha fiada, é, então, generalizo demais né, daquele tumulto e, e pronto, é, então a gente procura explicar tudo bem, bem explicadinho aqui para vocês, para vocês não passar o trabalho que eu passei né, então, eu quando cheguei aqui, eu tive que comprar um carro de 750 euros, 730, chorei para fazer por 700, não fez, um Astra, pedi para Hannah deixar a foto aí na tela aí para vocês aí do, do nosso carro, olha o ventão aí, Deus livre, balança tudo, e, e foi o nosso primeiro, aquela conquista para nós ali, foi muito gratificante né, então, a, todo imigrante que está aqui, e está assistindo esse vídeo, sabe como é que é, como é que é isso, é, a gente andava a pé, né, verão aqui é, para quem está aqui sabe que o verão aqui é terrível, né, então a gente andava a pé, ia no mercado a pé e tal, então, quando a gente adquiriu o nosso primeiro carrinho, aquilo ali, nossa, foi uma benção de Deus tremenda né, então, até hoje, para mim, estar com o meu carro aqui hoje, graças a Deus, eu considero um carro bom, é um carro que eu sempre quis ter no Brasil né, que é um Jetta, aqui é um carro razoável, um carro barato, mas tipo, é um carro que eu sempre quis ter no Brasil né, então, para mim, estar hoje com esse carro, eu tive que começar lá atrás né, dar o meu primeiro passo né, dar o meu primeiro passo, e já a frisão de novo né, que não foi nada fácil né, mas enfim, outra pergunta constante aí, é sobre o idioma né, a galera pergunta bastante, ah, então Jetta, tu fala que língua para ti está desenrolando aí, então pessoal, hoje a gente está fazendo um curso de inglês né, curso de inglês e espanhol, eu consigo me desenrolar no espanhol né, no italiano, embora eu não vou para a Itália, não serve de nada, entendo um pouco do inglês né, então com esse curso, a gente está fazendo curso de inglês, porque para mim me aprimorar, então é o meu trabalho e tipo, é tão chato, tão frustrante, tu chegar num país, igual aqui na Alemanha, e tu não entender o que ele está falando, nossa, tu te sente um burro, digamos né, então, é o que eu escolhi, pá, se eu aprender o alemão, eu só vou usar aqui na, bem dizer, aqui na Alemanha, aqui né, na Europa em si, então o inglês aqui na Europa, todo mundo fala inglês, quase todo mundo né, não vamos generalizar, eu falo inglês, então é muito fácil, muito acessível que tu falar o inglês, que tu vai te desenrolar em qualquer lugar, por isso que a gente está fazendo o curso de inglês né, inglês e espanhol, dá mais uma aprimorada no espanhol, e vai deixar o curso aqui na legenda para vocês também, para quem tem vontade de vir para cá, eu recomendo isso, recomendo bastante que vocês façam, porque isso vai te ajudar bastante, desde o processo seletivo de emprego né, lógico, e até tu estar trabalhando aqui né, passar um perrengue na estrada, te comunicar com o policial, pedir uma informação, chegar no cliente para entregar carro, não sei como que vão trabalhar, com lona, com frigorífico, o que for, então isso vai te ajudar bastante, então, eu recomendo bastante né, para a pessoa vir para cá, o pessoal que está aí assistindo a gente, está num processo de preparação, já recomendo já fazer já, porque isso vai ser muito útil né, isso é investimento em ti, que vai servir para a vida toda né, não vai ser, não vai ser só para agora, vou fazer o curso só para ir para lá, isso aqui vai te servir para a vida toda cara, ninguém nunca mais vai te tirar isso, é conhecimento né, então a gente vai deixar aí na descrição aí do vídeo, o curso, para quem tiver interesse em adquirir né, já vai estar aí, e vamos lá, as outras perguntas, vamos falar então, de relação a salário, que isso é, é o que move a galera né, deixa eu pegar uma canilete aqui, é, aqui, a galera faz muito balaio em relação a salário né, faz assim um, um escândalo, vamos lá, porque assim ó, a vez, vocês vão chegar aqui, e é o que, a galera que vem por, por Portugal, como é que funciona, cara, vocês vão ter que trabalhar em Portugal primeiro, né, vocês vão ter que trabalhar em Portugal primeiro, né, caso não tenha nacionalidade europeia, então o salário em Portugal, gira aí, de dois mil a três mil euros, no caminhão, no internacional, de dois a três mil euros, vamos, botar aí um teto, então, tem empresa que paga mais, tem empresa que paga menos, mas vamos botar aí, de dois a três mil euros, no internacional aí, no caminhão, em diferentes áreas, porta-carro, lona, o que for, frigorífico, então vai girar nesse entorno aí, e tipo, mais vai ter, talvez você tenha sorte, de pegar uma empresa que pague mais, como foi o meu caso também, eu tive sorte, Deus, não acredito em sorte, acredito em Deus, e, e me possibilitou isso, e, e muitos dos caras que estão aqui, há mais tempo, às vezes ganham aquela micharia ainda, então, eles vão tentar te desacreditar, não, que isso é impossível, que está mentindo, que não é possível ganhar isso na Europa, é, venha, e o triste, que isso venha de brasileiros, né, nossos conterrâneos, né, um, um povo assim, que não é muito, não se ajuda muito, né, é, sempre um querendo passar por cima do outro, isso é triste, isso é triste, eu vim aqui até deixar o meu, meu desabafo aqui no vídeo, porque eu vejo bastante gente aí, falando besteira ao meu respeito, pessoas que não, tiram a, a frase de contexto, né, elas acreditam na, naquilo que ela, uma frase inteira, ela tira um trecho, e ela acredita só naquilo, então, isso é triste, a gente vê, tipo, o ser humano chegar nesse nível, é, tem pessoas aí, que fazem vídeo, para estar falando mal de mim, tentando, me desacreditar, mas, é, eu falo por mim, por si só, né, por mim, então, quem me acompanha, me segue aí, sabe da minha, da minha trajetória, então, eu só fico triste, é pelo ser humano, ter a capacidade de, de fazer o mal com outra pessoa, sem, sem, tipo assim, sem achar que, pá, eu tô, eu sou o, o senhor da, da verdade, eu sei o que é verdade, o que é mentira, porque eu tô aqui há mais tempo, e eu só ganho 3.200 no caminhão, então, ele lá, não ganha 4, 5 mil no caminhão nunca, é mentira, ele tá mentindo, e vai lá na internet, perde o seu tempo, né, o tempo que ele podia estar com a família dele, aproveitando, mulher, filho, o que for, o lazer dele, ele perde o tempo pra estar atrás de um teclado, digitando, ofensas, mentira, né, que, 100% das vezes, é mentira, então, eu, eu acho isso triste, né, a capacidade de ser humano disso, então, já quero deixar aqui já o meu, o meu, o meu desabafo, né, e esse pessoal que fala que é mentira, que nesse pessoal, Portugal não é só, a Europa não é só Portugal, não existe só Portugal aqui na Europa, tem vários outros países, que tu vai ganhar muito mais do que eu ganho, eu conheço, é a lasqueira, eu conheço pessoas que trabalham na Suíça, que ganham o dobro do que eu ganho, o dobro do que eu ganho, pessoas que trabalham em Luxemburgo, que estão no trabalho de segunda a sexta, no caminhão, sábado, domingo estão em casa, ganham mais do que eu ganho, 6 mil euros, Inglaterra nem se fala, aquele país paga demais, só que, a tua porta de entrada vai ser Portugal, então, tu tens que vir para Portugal, e tu saber que tu vai ganhar pouco, mas isso aqui é um processo, tu estás passando pelo deserto, isso aqui é a tua caminhada, então, por isso que eu já falo para vocês, ó, vão adquirir conhecimento, um curso de inglês, um curso de francês, alemão, porque quando vocês saem de Portugal, pô, cheguei em Portugal, estou com a minha documentação na mão, agora eu posso galgar novos horizontes, vou para outro país, então, daí tu já vai ter o conhecimento da língua, tu já vai ter experiência, bagagem, daí sim, lá tu vai ganhar uma grana, entendeu? Portugal é um país bom para se viver, para ganhar dinheiro é outra conversa, entendeu? Mas é o que abre as portas, Portugal é uma mãe, ele vai abrir as portas para ti aqui na Europa, só que tem que pagar o preço, né? Então, é mais ou menos isso, né? Para a galera não vir emocionado para cá, achando que vai ser tudo mil maravilhas, não foi para mim, quase certeza que não vai ser para ti também, né? Todo mundo que está aqui já pagou um preço, só o fato de eu estar aqui me expondo, mostrando a minha realidade para vocês, é porque eu estou vivendo, é tipo algo extraordinário de Deus na minha vida, então eu quero compartilhar com vocês, né? Então, eu tento mostrar o caminho, não, faz assim, faz aquilo, né? Então, eu tento trazer o máximo de pessoas para cá possível, né? e não quero ser uma pessoa que fica aí atrás do teclado só difamando, difamando e pregando ódio e isso e aquilo, tipo, igual essa galera que fala isso, até, é até triste, né? desse povo, mas se eles estivessem, tipo, ajudando vocês aí, não, vamos ajudar, a minha página aqui que eu vou criar vai ser para ajudar pessoas e tal, não, é, eles criam páginas para fazer fofoca, intriga entre eles mesmos, entre o nosso povo, né? Que a gente podia estar aqui se ajudando, então, esse canal foi criado, é, exclusivamente para isso, para ajudar a galera, a vir para cá, aí muitos deles pegam ar, ficam brabos, porque, eu cobro o guia, cara, o guia é um valor simbólico, porque ali foi dedicado muito tempo naquele guia, muitas noites sem dormir, pesquisando, foi quase seis meses para fazer esse guia bem elaborado, bem concreto para vocês, entendeu? Então, não é uma coisa assim para a gente dar de graça, eu acho até meio injusto isso, né? Se você parar e pensar, pô, o cara ele, a mulher dele perderam tempo criando isso para estar de graça, para pessoas ingratas, então, realmente, quem quer o guia, não vai se custar de pagar, que é um valor simbólico, é uma mixaria, a gente vai deixar o guia aí na descrição do vídeo, vocês vão ver que é uma mixaria, não dá nem tipo, eu fui para o Brasil de férias agora, é, a gente ia para um barzinho, isso, o que for, gastava uma nota federal, então, para comprar um guia, é só você saber, vai ser investimento para o teu futuro, eu acredito que não vai fazer falta, né? isso vai ser construtivo para ti, vai ser um conhecimento, o que é mais caro hoje é conhecimento, então, eu digo por mim, na minha época, quando eu vim para cá, a gente fez tudo sozinho, eu e a minha mulher correndo para um lado e para o outro, em autoescola, e ia IMT, trocar carta, porque não tinha ninguém para dar um norte para a gente, não, tu faz assim, assim, assado, não tinha ninguém, a gente fez isso tudo sozinho, então, já que eu passei trabalho, eu não quero que ninguém passe trabalho, eu quero que a galera venha para cá, tenha uma vida boa, e se eu puder facilitar o máximo possível, eu vou facilitar, né? Então, eu quero estar ajudando, então, queria fazer esse vídeo aqui, mais uma forma de, de desabafo também, tentar explicar aqui um pouco o meu lado, quem roda aqui no meu íntimo, sabe disso, que a gente está conversando aqui agora, acho que eu não tinha falado disso, então, talvez a gente ganha tanta pedrada, e uma coisa desnecessária, eu poderia estar quieto na minha, ganhando meu dinheirinho, feliz e quieto, sem receber mensagem de haters, falando besteiro, que não sabem, julgando eles aquilo que eles acham certo, ou que é verdade, ou que é mentira, poderia estar quietinho na minha, mas eu estou aqui, dando a minha cara a tapa, tentando te ajudar, a sair de uma situação ruim, vir para cá, e se Deus quiser, viver o extraordinário, que é estar em um caminhão, o que eu conheço, que dá dinheiro, aqui é o caminhão, porque eu trabalho com isso, mas a Europa não gira em torno de caminhão, tem vários outros planos aqui, o que eu puder fazer para ajudar, é tipo a gente está fazendo, a gente responde a galera no Instagram, quem não segue a gente lá no Instagram, segue lá, e é muitas mensagens por dia, a gente tenta responder o máximo possível, ajudar com perguntas, vagas de emprego, de tudo quanto é forma, para quem tem interesse, eu acredito que esse vídeo vai ser bem útil, e eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque senão eu não vou dar conta disso aqui, conversando com vocês, eu não termino o meu serviço hoje, mas é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um desabafo, tentar mostrar aqui para vocês, que tudo é possível, para os haters que geralmente estão assistindo, eu peço a Deus que abençoe vocês cada dia mais, que sejam muito felizes, porque o que eu tenho ditado comigo é, pessoa feliz não incomoda, pessoa feliz não incomoda, então eu peço a Deus que você seja muito feliz, Deus te abençoe grandemente, e é isso aí, quando você pensar em digitar alguma coisa ruim, ajuda o próximo aí, que eu acredito que você vai se sentir mais feliz, mais útil nessa terra, não vai ser um peso morto, e o pessoal aí que gostou do vídeo, compartilha com os amigos, manda para o vizinho, para o tio, vizinho para a toqueira, manda para todo mundo aí, que já vai estar ajudando, a gente quem sabe, motivando alguém a querer vir para cá, a viver algo diferente, algo extraordinário, oi barulhão, então pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, e até a próxima aí pessoal, Deus abençoe, tchau tchau, ah, peraí, um tchauzinho assim, tcharam, tchau, 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 Obrigado.